MÚSICA MÚSICA Rav нас 是非 ugly NÉS FICANTE Por lobby de hotéis e restaurantes estrelados Estou com um local Bem-vendo, celebrando, comemorando o lançamento do disco novo do meu irmãozinho Sain Mystery Slow Flow Dino tu sabe que isso é trabalho ham Sete passos, além dos meus adversários Eu tô queimando uma carne, tipo hoje é meu aniversário E eu quero ver quem é que vai falar o contrário Deu relatando o beat na caixa No sofá de casa, tá no mesmo relágio Tem um flow aqui ó, que se vai e caixa Tio viu, nós tem mais uma faixa